Reunidos em torno da Misa do Senhor, cantemos as maravilhas que Ele fez e continua a fazer por todos nós. O Equalístico nos conduz no caminho da salvação. Receba o Senhor por tuas mãos o sacrifício. Deus Todo-Poderoso conceder aos vossos filhos e filhas que formados pelo ensinamento da fé cristã sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Na verdade, a justa é necessária a nosso dever e salvação. Dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Hereto Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar a santidade do coração dos vossos filhos e filhas. Cristo este tempo de graça e salvação. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória cantando a mão só a vós. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, do Céu e da Terra, proclamam a vossa glória. Na verdade, vós sois o Santo, ó Deus do Universo. Tudo que criaste, proclamam o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dá-lhe vida e santidade a todas as coisas. Não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, nas aferendas que vos apresentamos, para ser reconciliado, a fim que se torne o corpo, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai e nos sofrerendo, ó Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertar pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão, que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça, e sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhei com bondade a oferenda a vossa igreja, conhecendo-se a Cristo que nos reconcilia com o vosso Filho, que nos concedem, e alimentando com o corpo e sangue o vosso Filho, sejamos repleto do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça que nós a oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos. Virgem Maria e Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de decidir por nós, na vossa presença. Fazer de nós um monte perfeito a oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que sacrifício de nossa reconciliação, tendo a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade da vossa igreja. Enquanto caminha nesse mundo o vosso servo, o papo, o nosso bispo, com os bispos do mundo inteiro, glória a todo o povo que conquistaste, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendia as festas da vossa família que está aqui na vossa presença. E ania em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhos que peço pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino e vossos irmãos e irmãs que partirem dessa vida e todos que morreram na vossa amizade. Unido a ele, esperamos também, ressarciarmos eternamente a vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, a todos saciais com vossa glória. Por ele, dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo a um e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Concedeu Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo está em comungamos. Por Cristo, nosso Senhor, de pouca adianta reclamarmos se não fizermos a nossa parte. Vejamos a bênção solene. Deus Pai de misericórdia, concedei a todos vós, como concedeu ao Filho Pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Senhor Jesus Cristo, modelo de oração indivídua, vos guia e descaminhada, o ar é o mal, uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza, vos sustento na luta contra o mal, para poder de conflito celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Toroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vim de Espírito Santo, cheio dos corações de vós fiéis, acendirem o fogo do vosso mundo, niveiarem o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que encheu os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciem retamente todas as ruas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.